Chiquititas! E pronto! Nossa, a pata vai ficar linda toda cheia de tinta. Só falta a pata aparecer. E aí, Lily? Encontrou a pata? Uhum. Ela tá lá no jardim. E a Lily se decidir. E você vai jogar nela ou não? Nesta quinta, uma da tarde. Agora você vai ver. Vai se arrepender por ter feito aquilo no nosso quarto. Tá difícil fugir dessa pressão. Vai, Lily, joga! Chiquititas! Chiquititas!